Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim tratar pra vocês mais um vídeo de usadinhos da semana. O vídeo de hoje sai um pouquinho atrasado, né? Praticamente, gente, esse vídeo está saindo quase que ao vivo, porque estou gravando agora mesmo, no momento, segunda-feira, né? E ele vai sair um pouquinho atrasado aí. Geralmente eu posto 9 horas da manhã, né? Sempre coloco esse horário, mas hoje acabei me enrolando um pouquinho, né? E deixei pra poder gravar um pouquinho mais tarde. Gente, tem bastante combinação essa semana, tá? Combinações diferentes. Tenho também lançamentos pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês agora, gente. Vou começar mostrando esse hidratante maravilhoso que eu utilizei essa semana. Gente, eu estou apaixonada nesse hidratante. Na verdade, gente, todos os hidratantes da linha Feira, né? Que foi um lançamento recente do Boticário. Eu estou apaixonada. É muito gostoso o cheirinho, tá, gente? Tem um cheirinho de framboesa. Eu sinto mais cheirinho de bala de framboesa, tá? Não é parecido com o 7 Belo, tá bom? Tá bom, gente? Aqui eu sinto ele um pouquinho mais fresco. Gente, que perfeição de hidratante. Eu estou conseguindo combinar ele com vários perfumes. Quero fazer essas combinações. Eu vou poder depois fazer um vídeo pra vocês, tá? De várias combinações com os perfumes. Tanto de framboesa, quanto de maçã verde e o de banana. Tá bom, gente? E eu combinei ele essa semana com o meu Glamour Secret Black. Gente, que perfeição, tá? Super, super indico. Se vocês têm os dois pra vocês combinarem, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Gente, esse perfume, ele é um perfume, assim, que... Aqui no fresquinho, né? A gente olha, assim, antes de eu conhecer o perfume, né? Que eu só vi, assim, ele na loja, assim. Mas nunca tinha parado pra sentir. Eu achava que ele era um perfume super potente. Né? Um perfume, assim, bem pra noite. Por ele ter essa... Essa meia calça aqui, né? Essa meia arrastão. E ele dá uma sensação, né? De que é um perfume super potente. Mas eu não acho ele tão potente assim. Tá, gente? Eu acho ele um perfume mais delicado. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas ele é bem delicado, tá? E, gente, ficou muito gostoso com o framboesa. Super, super indico. Ficou assim... Esse perfume, ele já é doce, mas ele não chega a ser muito doce. Como eu falei pra vocês, ele é bem delicado. Junto com o framboesa, gente, ele deu um toquinho, assim, mais doce e fresco ao mesmo tempo. Gente, a perfeição. Super, super indico vocês combinarem esses dois. Essa semana também, gente, eu utilizei o meu cereja livre. Eu estava com saudade dele. Ele é um hidratante, gente, que ele foi um pouquinho criticado, né? Muitas pessoas não gostaram dele. Vários hidratantes, né? Do Boticário estão vindo com a textura um pouquinho mais grossa. Inclusive, o framboesa também tem uma textura um pouquinho mais grossa. Alguns estão ensaboando, né? Que chega a incomodar um pouco, claro. Mas, gente, o cheirinho é tão gostoso. O cheirinho é tão confortável. Ele tem um cheirinho, assim, de cereja. Mas não é aquela cereja que a gente tá acostumada. Super doce, tá? É uma cereja bem... Cheirinho de banho tomado. Muito, muito gostoso. E eu estava com saudade. Eu queria utilizar um hidratante mais... Com essa pegada de cheirinho de banho, né? Mas eu queria algo mais docinho. Então, eu peguei o meu cereja livre pra utilizar. E eu comi nele, gente. Que ficou maravilhoso. Com o meu Velvet Pearls. Essa versão minha aqui, gente. Ele tem glitter, né? Fica a coisa mais linda. Eu queria utilizar algo um pouco mais brilhoso, né? Agora, nessa semana de carnaval. A gente quer entrar no clima aí, né? Utilizar, inclusive, até as minhas unhas estão com alguns glitters, né? Coloquei aquele esmalte holográfico da Impala. Eu até esqueci de pegar pra mostrar pra vocês. Mas é bem bonitinho, né, gente? Passei o azul embaixo e ele por cima. E, gente, daí eu queria entrar nesse clima, né? De carnaval. Então, eu peguei pra utilizar o meu Velvet Pearls. Porque, assim, gente. Está fazendo muito, muito calor. Então, assim. Essa duplinha é uma duplinha confortável, né? Deixa os brilhinhos ali na pele bem suave. Não fica nada muito intenso. E, gente. Projetou muito. Fixou muito também, tá? Eu amo, amo demais esse hidratante, né? E o Body Splash também. E ficou muito gostosa dessa combinação. Super indico também, se vocês tiverem os dois pra vocês combinarem. Gente, fica a perfeição. Principalmente pra utilizar em dias quentes. Fica muito confortável, tá? E fixa bem também. Próxima duplinha que eu utilizei foi o meu ameixa dourado. Dourada, né? Ameixa dourada. Com o Body Splash. Tá, gente? Eu fiz essa duplinha dos dois aqui. Eu estava usando muito o hidratante com os perfumes, né? Com várias combinações. Que eu até fiz um vídeo recente mostrando de algumas combinações. E eu senti um pouquinho de saudade, né? De utilizar com o Body Splash. Ali com o mesmo cheirinho. E então eu fiz essa duplinha. Eu não estava muito afim também de passar perfume, né? Queria ficar ali com o cheirinho do hidratante. E esse cheirinho, gente, é maravilhoso. Ele tem um cheirinho de frutas amarelas que eu sou apaixonada. Sempre que eu trago ele aqui no canal, né? Eu falo que é um hidratante que eu gostei muito. Porque eu sentia muita falta de um hidratante com frutinhas amarelas. É que eu sinto muitas frutas amarelas. Gente, muito gostoso. Principalmente para utilizar no verão também. Fica perfeito, tá? Muito gostoso. Muito refrescante. Utilizei também da Nativa Spa o meu flor de ameixa. Esse hidratante, gente, ele é a perfeição. Gente, esse hidratante, algumas pessoas... Eu ouvi algum comentário falando que ele ia sair de linha. Vocês ficaram sabendo de alguma coisa? Eu dei uma pesquisada, né? Eu não ouvi nada a respeito. Mas, né? Se for sair de linha, eu quero comprar um refil do... Do hidratante flor de ameixa. Eu sei que o body splash já saiu, né? O body splash é difícil encontrar. Faz tempo já que ele não aparece, né? Mas o hidratante eu não sei. Eu vi falar que ele vai sair de linha. Mas, gente, tomara que não. Porque, gente, ele é maravilhoso. Muito gostoso. Super fresquinho. Eu gosto muito dele. Eu combinei ele com o Kayak Aventura. Gente, que delícia, tá? Esse Kayak, ele tem um cheirinho, assim, frutado. Ele não é tão doce, mas ele tem, assim, uma suculência das frutas. Gente, que delícia. Super fresco. Eu conheci a linha Kayak, gente, há pouco tempo, tá? Eu passei a conhecer essa linha depois que eu comprei o Kayak O2, que foi um lançamento do ano passado, no final do ano. E eu me apaixonei demais, gente, porque são perfumes super, super frescos, né? Pra utilizar agora no calor, ele fica perfeito. E a partir dele, né? Eu comecei a comprar os outros Kayaks. E, gente, esse Kayak Aventura é a perfeição, tá? Fica muito gostoso com flor de ameixa. Eu não tinha combinado ele também antes, né? Primeira vez que eu combino. E eu fiquei apaixonada. Ficou muito, muito gostoso. Bem fresquinho, tá? Inclusive, gente, se vocês querem saber alguma coisa, tá? Vocês comentem aqui embaixo. Falem pra mim que eu vou adorar saber. Tá? Sobre a descontinuação do hidratante. Porque eu pesquisei e, sinceramente, eu não achei. Né? Nada a respeito. Mas, gente, que delícia, tá? Super indico também, se vocês tiverem os dois aí, pra vocês combinarem. Porque fica muito, muito gostoso. Utilizei essa semana também o meu hidratante de maçã verde. Esse hidratante maravilhoso. Que era um hidratante que eu queria tanto, gente. Eu sempre falava, né? Bem que Boticário poderia lançar um hidratante de maçã verde. Aí ele lançou, gente. Uma pena ser 200ml, né? Poderia ser de 400ml, assim como de framboesa. Mas, enfim, o cheirinho é maravilhoso. E embora ele tenha essa pegada de maçã verde. Esse cheirinho de maçã verde, ele seja docinho. Ele me lembra um pouquinho, assim, de bala, de maçã verde e tudo. Só que ele é fresco, tá, gente? Depois que a gente passa na pele, a gente sente um frescor maravilhoso. Eu achei que ele ia ser super doce. Que eu não iria conseguir utilizar no verão. Mas não, tá, gente? Ele me surpreendeu. É um hidratante que eu consigo muito utilizar em dias super quentes e não me incomoda. E eu fiz duas combinações com ele, tá, gente? A primeira combinação, tá, é o Poção da Aventura, do Dr. Botica. Esse perfume, gente, ele é um perfume infantil, tá? Tem resina dele no canal. Ele tem aquele cheirinho de maçã verde. Inclusive, foi uma inscrita que me indicou. E eu fiquei, assim, muito curiosa. Comprei ele, gente. Maravilhoso, tá? Ele é bem fequinho. Ele não fixa muito. Mas isso aqui eu utilizei pra ficar em casa, tá, gente? Eu utilizei com o maçã verde. Ficou muito, muito gostosinho. Uma perfeição, tá, gente? E eu combinei ele também com o Niu Aqua Fresca, tá, gente? Que também tem notinha de maçã verde. Eu não sinto tanto maçã verde aqui, tá, gente? Eu sinto mais um lado um pouco mais cítrico. Do limão, talvez mandarina. Mas, gente, fica muito, muito gostoso com maçã verde também. Essa notinha de maçã verde, quando passa junto com o hidratante, faz que ela dá uma destacada, assim, sabe? Gente, fica muito gostoso. Então, eu utilizei o maçã verde com esses dois perfuminhos aqui, tá bom, gente? Super, super indico também. Essa semana também, utilizei o meu bendito Cacto. Que ele está indo embora, gente, olha. Ainda bem que eu tenho o refil dele. Gente, é um hidratante que ele, infelizmente, né, ele está sendo descontinuado do Boticário. Já devo ter comentado aqui algumas vezes no canal. Mas, em breve, né, a gente já nem vai encontrar mais ele. Porque a gente sabe que depois que vai embora, é um sacrifício pra conseguir de novo, né, gente? Achar alguém que tenha algum vendedor que tenha, né? Quando acha, é super caro. Então, eu fiz o meu backup dele, com certeza. É um hidratante, gente, super docinho. Ele é um hidratante que combina com vários perfumes docinhos. Inclusive, eu estou pensando em fazer essa semana um vídeo de combinações com ele. Tá bom, gente? E essa semana, eu combinei ele com o Egeo Dote Colors. Que é um que super combina também, tá, gente? Ele é bem docinho. E aqui, por mais que fala que ele é de Cacto, né, eu sinto mais cheiro de bala, tá, gente? Tem um toquinho verde, mas eu sinto um cheirinho de bala nele. E o Egeo Dote Colors, gente, ele é fresco, mas eu também sinto aquele docinho, uma framboesa. Que eu acho que, próxima semana, eu vou combinar ele com framboesa. Eu acho que vai combinar também, né? Estou pensando, deu até vontade agora. Mas, gente, com o Egeo Dote Colors, fica muito, muito gostoso. Já fiz essa combinação várias vezes, né? Já mostrei aqui no canal várias vezes também. E super, super indico, tá, gente? Fica muito gostoso. Agora, gente, vamos de lançamento. Primeiro lançamento, gente, que chegou aqui, que eu usei muito essa semana, foi o Romã e Flor de Amora, tá, gente? O hidratante e o Body Splash. Que perfeição, tá? Essa duplinha, nem vou falar muito deles, porque eu vou falar um pouquinho mais na resenha, tá? Vou fazer uma resenha deles, sair ainda essa semana. E, gente, eu só adianto a vocês, é a perfeição em forma de hidratante e Body Splash, tá, gente? Eu gostei muito, muito mesmo. Depois vocês assistam aí a resenha, tá? Eu vou adorar. Depois vocês deixam comigo no comentário ali também. E eu utilizei também, gente, de lançamento, o meu Luna Ousadia. Que foi lançado junto, tá, gente? Essa duplinha aqui e mais o Luna Ousadia. Lançou também, gente, o hidratante, tá? Mas o hidratante eu não peguei. Eu tenho muitos hidratantes, né? Então, não vi necessidade de pegar mais hidratante. Preciso acabar com o que eu tenho aqui primeiro. Então, eu não peguei. Mas estava super, super compensando, tá, gente? Se vocês querem pegar aí o hidratante também, compensa, tá? Pegar a duplinha, porque o hidratante sai um trecinho, assim, maravilhoso. Gente, é um perfume muito gostoso também. Eu utilizei bastante dessa semana. E eu vou fazer resenha dele, tá, gente? Vou fazer uma resenha essa semana falando tudinho dele. Mas eu combinei ele essa semana com o meu Pitaya, tá? Da Nativa Spa. Porque esse perfume, ele tem uma notinha de Pitaya também. Flor de Pitaya, na verdade. E eu achei que combinou muito com o Pitaya, tá? Ficou muito, muito gostoso. Super indico também. Mas lá no vídeo de resenha, eu falo um pouquinho melhor sobre os dois, tá, gente? E esses foram os meus usadinhos da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, deixem o comentário de vocês. Falem pra mim tudo que vocês acharam dos meus usadinhos da semana. E o que vocês estão utilizando hoje. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.